Afinal, tu só fiz o que eu sofri Pagas hoje o que fizeste de mal, sentes a dor que eu senti Quando eu quis, só para mim teu amor Tu zombaste, eu me julguei feliz, vivendo sem teu calor Sou feliz, bem longe de ti, e nem sequer lamento O que sofri, aquele meu tormento, já teve fim Surgiu nova ilusão, sim, para o meu coração Afinal, tu só fiz o que eu sofri Pagas hoje o que fizeste de mal, sentes a dor que eu senti Música Quando eu quis, só para mim teu amor Tu zombaste, eu me julguei feliz, vivendo sem teu calor Sou feliz, bem longe de ti, e nem sequer lamento O que sofri, aquele meu tormento, já teve fim Surgiu nova ilusão, sim, para o meu coração Afinal, tu só fiz o que eu sofri Pagas hoje o que fizeste de mal, sentes a dor que eu senti A dor que eu senti Música 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 Música